Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nega recurso de herdeiras da Sadia que pediam indenização por falta de acesso a provas para anular doação de ações. As duas filhas do fundador da Sadia pediam indenização com base na teoria da perda de uma chance em razão da dificuldade para obter elementos de prova a tempo de impugnar supostas doações realizadas décadas atrás e que teriam favorecido os irmãos unilaterais. As duas herdeiras ajuizaram a ação indenizatória de danos materiais e morais argumentando que receberam participação acionária inferior a que seria efetivamente devida. Elas pediram a reparação de danos causados pela conduta da empresa que deixou de apresentar dois livros societários em ação de exibição de documentos os quais comprovariam a alegação de que o pai doou cotas de participação societária somente aos outros filhos. As recorrentes pretendiam responsabilizar a BRFSA, sucessora da Sadia, por não ter apresentado dois livros societários em prazo hábil para subsidiar o ajuizamento de ação. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão de primeira instância que julgou a ação improcedente. Ao negar provimento ao recurso especial das herdeiras no STJ, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou, entre outras coisas, que neste caso, ainda que a companhia tivesse cumprido a decisão judicial que determinou a exibição dos livros, a situação hereditária das recorrentes dificilmente seria modificada. Desta forma, os ministros da terceira turma entenderam que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o extravio dos documentos e o prejuízo que as recorrentes alegam ter sofrido.